Olha! Que lindo! Vinguei do cara duas vezes! Bota mais uma! Aquele matou três! Inimigos da HP! Olha, eu vou com um escudo aqui só para chamar a atenção. Aí dentro, Maraca, aí dentro! Da longe aí! Ivana, só à esquerda, Ivana, só à esquerda! Vem da longe, ó! Traz, 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 Maraca! Também a porta, também a porta, também a porta! O cara vai vir aqui na rua, ó! Uai, meu cara tá no fundo do... Matei! Pera, as minhas... Lá, a bolsa! Meu pai! Ataque aéreo de precisão disponível. Aunção ao sinal! Triste de municione, municione! Quem tem municione? Eu consigo pegar a arma do cara no chão? Trouxa! Trouxa Matei os dois no escudo Esse cara é muito burro Não sabe me matar no escudo Joga uma granada de gás Se embola pro cara Cadê esse pessoal? Vamos reagrupar aí Tá todo mundo espalhado Deixa eu te ver Ivan atrás Ivan Se você sair virar aqui dentro Eu vi Eu morri de que? Eu morri de Claymore Cara eu tô com uma caixa pra pegar Abriu a porta aqui Olha Filha da Mãe bazooka Lixo mano